Olha só pessoal, que maravilha pessoal. O sol está mesmo de frente, vai ficar difícil um pouco, mas vê só. Calcinha aqui pessoal, coisa linda. Ô pai, qual o tecido pai? Eu tenho a calcinha microfrígua. Microfrígua, qual o valor dela? 3 por 10, atacado sai 3 reais. 3 unidades por 10, atacado sai 3 reais. Atracado sai 3 reais, é isso? Olha, tem ela de renda aqui né? É. Olha, coisa boa pessoal. Tem ela aqui em desenhos colorísticos, tem ela lisa. Microfrígua pessoal, tem ela com renda. Essa é a maior de 5 reais. 5 reais essa é a G né? É a G de cima. Essa saia também é teu aqui? Não rapaz? Pessoal aqui a gente também tem os camisas infantis. 3 por 10 e 5 reais a maior. 3 por 10 essa é a P, não é isso? A M. A M. E 5 reais a G. E 5 reais a G. Essa é a M, são 3 por 10 reais. E a M, 5 reais a unidade. Pronto. Olha só pessoal, as calcinhas aqui. 5 reais as maiores. 5 reais as maiores, que vai até o G. E... Tem a GG também né pai? Tem. Pronto. Então pessoal, vocês que me pediram GG, tá aqui. Tem essa parte, essa é a M né? É a única, tamanho único. Tamanho único. Tá de quanto ela? 3 por 3 reais. 3 reais pessoal, a unidade. 3 reais, como vocês podem observar. Coisa boa mesmo pessoal. Um mais lindo do que o outro. Tem essa aqui pessoal, tipo... Como é o nome dessa calcinha que se chama? Boca louca de coto. Boca louca? É. Olha pessoal, a informação tá aí. Boca louca aí de coto. É... Microfribo aqui pessoal. Tem vários modelos. Modelos, modelos é... Como é o nome que se chama? É... Tito. É... Tito? É. Pronto pessoal, tá aí ó. A Tito como vocês podem observar. Lembrando pessoal, também a gente tem conjuntinho que mostra umas brusinhas ali pessoal. Que essas daqui ó. São as brusinhas aí mais. São as brusinhas. São as brusinhas aqui pessoal. Olha só que lindo. Um melhor do que o outro pessoal. Coisa linda mesmo. Pessoal, o telefone é esse aqui. Vamos deixar de conversa e vamos lá. Deixa eu focar. Lenda, confecções, camisas infantis e masculina. Pessoal, cuecas e calcinhos. O telefone pessoal, 81 nosso Pernambuco. É... 96441664. Ligue perto pessoal, isso daí é o zap. Calçadão Miguel Arraio, Setor Branco, Rua B, o box 65 e 64. Lembrando pessoal, você ligou, pediu. Comprou através desse canal. Diz que comprou através desse canal. Para a gente ganhar o carinho aqui dos nossos fornecedores. Tá bom? Obrigado pessoal. Tamo junto. E deixa o comentário aí. Diz onde é que tu quer que eu vá. Que eu serei os teus olhos. E teu canal aqui de comunicação. De levar os melhores fornecedores que tu precisa. E ter nessa cidade. E a gente te apresenta. Valeu mesmo pessoal. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.